Agora, vou subir aqui que eu vou ver se eu consigo abraçar essa caixa de marimbondo porque nós estamos correndo perigo com esses marimbondos aqui. Eu vou fazer um trabalho aqui de uma sacola e eu acho que eu vou conseguir, com a graça de Deus. Tem que ser bem tranquilo para eles não me veem, para eles não me veem, eles veem em mim. As barralhas aqui, eles veem em mim. E aqui eu estou perdido, eu acho que eu vou conseguir. Nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer. Vou contar até três, vou abraçar eles. Um, dois, três. Não, não pode ser assim, não, peraí. Tem que ficar bem atento aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ai! Ai! Porra! Porra! Porra!